Bom, meninas, olha aqui, de novo, cansada, ó, já puxei toda a cabeça. Tô cansada, mas não tô ao extremo, gente, porque a minha filha chegou, tá, e me ajudou a puxar aqui atrás. Como eu acho que vocês já ouviram eu dizer isso, somente eu faço meu cabelo, e se tem uma outra pessoa que eu permito pôr a mão é minha filha. Então ela chegou e me ajudou a puxar a parte de trás, olha, já tá todo puxado, todo, todo. E o meu cabelo, gente, ele dá o aspecto de ter sido totalmente descolorido, sem touca, sem nada, porque eu tento puxar o máximo que eu posso, porque é esse efeito que eu gosto pro meu cabelo. Mas aí vai de vocês, né, puxar mais fino, médio, grosso, eu tento puxar o máximo, vou mostrar pra vocês aqui somente o que sobrou depois desse processo de puxar. Ó, não sei, deixa eu ver, deixa eu virar de lado, não sei se dá pra vocês verem, ó, de todo o meu cabelo, somente isso aqui ficou sem puxar, ó. O resto foi todo puxado, tá, vou prender aqui de novo, que aí esse daqui eu não vou mexer. Aí eu faço aqui um pouquinho, como ficou pouquinho, né, então eu boto só uma piranha aqui pra proteger. Bom, então, né, é, coisa linda, parecendo Jason, bruxa, sei lá o que que isso tá parecendo. Mas, como eu já falei, pra ficar bonito, tem que ficar rico. Aí vamos pra mistura. Eu vou usar, gente, meu pó tá aqui dentro, tá, eu costumo usar muito da Mendy, o germe de trigo, eu gosto muito, tá, pode ter gente que não goste, mas eu gosto, e todos os trabalhos que eu faço ficam excelentes pra mim. Mas esse daqui é da Mendy. Eu joguei o, desculpe, ele veio num sachê, então eu joguei fora e coloquei dentro desse potinho, porque o pó tem que ficar lacrado pra não perder sua eficiência, tá. Então, ó, pra minha raiz, eu vou fazer essa medida, e depois, se faltar, mas eu creio que não vai faltar, eu tempero mais um pouquinho. Então, numa cumbuquinha, ó, eu coloco um, ó, um fio de cabelo meu aqui, eu coloco uma medida dessa aqui de pó, tá, a medida assim. E pra esta quantidade de pó, eu vou usar a OX da Beauty Color, tá, 40 volumes. Lá vem um litro, tá, gente? Ó, eu vou colocar... Uma, aqui, tá, no meu pó, a cumbuquinha. Duas. Perfeito. Então, tá aqui dentro, o pó e a mistura. Aí eu venho, né, vou misturar tudo isso aqui. Esse pó, gente, assim como o da, da Light, né, que eu falei pra vocês, Light, né, lá, Light, né, sei lá, cada um pronuncia de um jeito, né, e eu não sei falar inglês. Ele é azul, que é o que eu aconselho usar, Porque, por si só, ele já vai quebrar um pouco do amarelado, tá? O cabelo tende a puxar do alaranjado, principalmente quando a raiz é bem escura, assim como a minha. O cabelo ter mexido bem, ele vai ficar, ó, nessa consistência, tá? É a mesma consistência, gente, que eu uso para fazer no papel. Vocês veem que ele fica bem consistente. Mas, como, hoje, tá? Minha gatinha, como eu falei pra vocês, vai me ajudar a aplicar. Então, né, eu aconselho a vocês, se forem fazer em casa, Coloca mais meio dessa medida, da oxigenada, Pra ele ficar mais molinho e ter mais facilidade em espalhar nos fios, tá bom? Porque, essa consistência mais durinha é importante no papel, Pra que não fique muito molinho, isso pegando o papel. Mas, na touca, não tem esse perigo, tá? Então, eu coloquei um pouquinho a mais, Porque eu não vou ser eu que vou aplicar ali atrás. Então, eu vou deixar de uma forma que vai ficar fácil pra ela aplicar pra mim, tá? E mesmo assim, ó, ele ainda fica bem consistente. Tá bom? E rende muito, tá, gente? Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, ó. E agora, ela vai começar a aplicação. Tá bom? Bom, então, como eu falei pra vocês, Tem só esse pedacinho aqui pra passar, Que aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Que é simples, foi assim que foi feito na cabeça toda, Mas, vou mostrar um pedacinho pra vocês verem. Aí, ó, puxo bem o cabelo aqui, Pra que pegue bem a raiz do fio. Depois, trago pra cá. E, puxo também, dou uma puxadinha, Porque se o correr de a touca tiver subido um pouquinho, Puxando o fio, você consegue chegar bem rente a raiz dele. Mesma coisa aqui. Só até aonde ele tá com a raiz, né, gente? É onde ainda chegou no loiro aqui, eu paro. Eu, 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 como eu fui ao cazador, Eu, 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 Eu Bom, então é isso, produto aplicado, agora eu vou aguardar o tempo de pausa que vai variar entre 40 e 50 minutos e depois eu volto para mostrar para vocês como eu vou tirar, como eu vou tonalizar e o resultado. Mas, provavelmente, provavelmente não, agora eu já tenho certeza que o vídeo já ficou enorme, eu vou dividi-lo em duas partes, tá bom? Para ficar bem explicado e vocês nunca mais vão ter dúvidas de como fazer luzes na tuca em casa ou como que se faz, tá? Porque talvez tenha uma amiga que tenha uma habilidade, assim como a minha filha, você vai lá, vai mostrar o vídeo, ela vai ver a tecnicazinha de como usar agulha, tudo. Então, fica perfeito, você vai conseguir deixar que ela puxe seu cabelo sem doer e sem quebrar, então, isso é muito importante. Então, é isso, grande beijo, se vocês gostaram dessa primeira parte do vídeo, cliquem em gostei para mim, compartilhem o vídeo, se inscrevam no meu canal, beijão e até a segunda parte que vai ser daqui a pouco. Tchau, tchau.